Música Partir com a passagem só te dar o infinito Descobre como realmente é Deixa pra trás Ao exercício de saudade E só levar o que realmente vale a pena Lembrar Será que valeu apenas suportar De joelhos para não desanimar Buscando forças pra continuar Música O corpo já não responde mais Está vazio Toma um vaso louco e frio Já não sofre Já não chora Já não sente mais Batido em paz Deixa pra trás Ao exercício de saudade E só levar O que realmente vale a pena Vale a pena Vale a pena Tchau 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 Tchau